Quando eu comecei esse projeto, essa coisa de capa, essas coisas eu divido muito com os meus familiares, que é a minha esposa, os meus filhos e tal, são pessoas que dão opiniões que são importantes, que são pessoas que vivem o dia a dia comigo como ser humano e sabem das coisas que eu posso, como você pode inovar, que às vezes você não está antenado com a moda, o cara que vive música, eu mudo o visual. Esses dias eu fui até chamado assim como um artista que muda de visual muito rápido, que foi loura, agora é dread, agora é cabelo preto, agora é risca, eu não sei o que e tal, e raspou do lado, e raspou do lado. Então essa coisa da concepção da capa, a concepção de arte realmente do disco, eu dividi muito com os meus familiares. E quando eu comecei a fazer esse novo projeto, eu acho que esse projeto tem muito a ver com o meu primeiro disco solo, que foi um disco que eu assim, quando eu saí do Soeto eu tinha um objetivo, eu tinha um ideal, e fui buscar isso através do meu sonho, eu tinha um sonho, e consegui realizar isso cantando as músicas, mas nunca perdi, nunca perdi a essência que me trouxe para a música, que foi o Soeto que me projetou o mercado nacional. E nesse disco, o Mistério, eu acho que nós conseguimos resgatar muito a origem do belo lá de trás. Ali começa, ninguém sabia, eu seria uma incógnita, eu saí do Soeto para ser uma incógnita. Será que vai dar certo? Mas a minha característica eu nunca perdi, que é ser um cantor romântico, ser o cantor do samba e do pagode, cantar as mesmas coisas que me projetaram o mercado, que eu cantava no Soeto. Então esse disco, o Mistério é do Belo, ele faz uma junção do desafio lá atrás com o Mistério aqui. Então acho que ele está muito bem equilibrado, eu estou gravando coisas que eu amo, coisas particulares assim, tem muito essa nuance da MPB, essa nuance da bossa, eu estou muito mais romântico, tem o samba, são sambas maravilhosas, uma coisa do eletrônico que eu sempre gostei, que tem no meu primeiro disco, que foi o Torquato Mareno que fez lá atrás, hoje tem o Betinho que está aqui fazendo mãozinha, o Jefferson. Então eu acho que tem tudo a ver com o desafio, é um novo desafio para mim. Nos arranjos eu posso dizer que tem muita coisa diferente, que sempre eu tive vontade de fazer e não consegui ainda fazer. Nesse disco eu consegui. Por quê? Porque eu consegui conciliar com pessoas que conhecem o Belo de verdade, que escrevem músicas pensando no Belo. Ele pode cantar isso aqui. O Versilo quando me mandou músicas, ele poderia me mandar 15, 20 músicas, ele me mandou duas músicas. Foi Mistério e mais uma música que nós guardamos com muito carinho, que vai ser reaproveitada, com certeza vai estar no novo trabalho do Belo. Mas Mistério tem muito a ver comigo, é um romântico da coisa sofisticada, da coisa que dá para fazer voz e piano. E quando eu escolhi Mistério para ser o título, eu escolhi só pelo nome mesmo. E olha que Mistério, que coisa gostosa. Foram pessoas que eu sempre sonhei na minha vida em gravar e não conseguia gravar. Não sei por quê, não posso não te dizer. E nesse disco eu consegui. O Calde Infante, o André Vasconcelos, o Glauco Campelo, o Tadeu Santiago. São pessoas que eu sempre vi gravar com o Javan, gravar com o Ivan, gravar com o Fulano, com esses ícones da MVB. E esse disco, o Mistério, eles estão gravando comigo. Tudo que girou em torno desse disco, ele foi... Nós começamos... Tudo que se falava do disco, né? Essa composição... O Betinho me mandou uma composição, era às duas horas da manhã, de uma música que mais para frente nós já vamos falar sobre ela. Aí, a primeira frase que eu falei para ele foi... Cara, tu foi muito feliz em fazer essa canção. E essa canção se tornou... Eu vou falar agora o nome dela, que é Via Amor No Seu Olhar 2. Nós precisávamos ter uma música parecida com Via Amor No Seu Olhar, que é esse samba de... Essa samba da coisa do sueto, relembrando um pouco a época do sueto. Ele fez com o Jefferson... Essa música Via Amor No Seu Olhar 2. Eu falei, cara, tu foi muito feliz. Aí, quando eu acabei de cantar a música, a base, nós gravamos a base da música, foi muito feliz isso. Nossa, esse arranjo aqui, cara, foi muito feliz. Então, tudo que rodeava isso... A mixagem, essa boia, cara, foi feliz. Então, o feliz é uma coisa que é um estado de espírito, né? Ele, particularmente, a música feliz em si, ela seria a décima sexta do disco. Seria a última música do disco. E eu queria que fosse a abertura do meu disco. Cara, eu acho a música, assim, ela tem uma coisa tão... A letra é tão sofisticada, mas ao mesmo tempo simples, né? E fala da coisa de você ser feliz, de você sentir que você é feliz, que as pessoas que estão com você são felizes também. Daqui a pouco nós vamos envenenar mais um mistério. Vocês vão conhecer, e vai falar aqui pra você, um dos melhores e maiores produtores do Brasil. Humberto Tavares, tal compositor junto também, meu querido, Jefferson Junior, que você também não conhece, vai falar também aqui. Porque eu preciso, preciso mostrar isso pro mundo. Eu preciso mostrar isso pro mundo. Essas pessoas maravilhosas, que fazem o diferencial da minha vida, e dessa forma, eu consigo fazer o diferencial da vida de vocês. Olha que bonito. As pessoas que fazem essa particularidade comigo, que fazem as músicas do belo, pro belo, e aí depois eu levo pra vocês através da minha voz, então vocês vão ouvir um pouco da história deles também. Isso é um mistério, hein? Revelando um mistério pra vocês. Tchau, tchau.